No dia 18 de agosto, de 11h às 14h, na Praça Belo Horizonte, número 356, Rua Vinícius Edisato, entre números 44 e 340, Rua Isméria Cândida, entre números 439 e 563, e Rua Manuel Cassiano Silva, até o número 64. Também no dia 18 de agosto, de 11h às 16h30, na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo, entre números 461 e 685, na Rua Carlito Messias Silva, entre números 190 e 409, na Rua Capitão Martimiano Prado, entre os números 322 e 615, na Rua Carlos Chagas, entre os números 126 e 166, Rua Manuel Cassiano Silva, entre os números 70 e 284. No dia 19 de agosto, de 11h às 16h, na Avenida Dona Floriana, entre os números 831 e 890, na Praça da Saudade, entre números 17 e 344, na Rua Capitão Martimiano Prado, entre números 22 e 92, na Rua Santa Terezinha, entre números 37 e 264, na Rua João Dias Filho, entre números 41 e 91, na Rua Luiz Celane Primo, entre números 16 e 34, no dia 20 de agosto, de 9h30 às 14h30, roda de árvores na região rural de Guaxupé. Legenda Adriana Zanotto